Tudo ali, ali no sonho Joga pra cima no piseiro apaixonado Pega-se o rumo pro zoê Tô bebendo, tô lembrando Já dá de ver que ainda tô te amando E talvez vá te ver Pra matar a saudade de você Já dá de ver que ela é o amor da minha vida Pra que esconder Só porque ela tem fama de rapariga Não tem nada a ver Se no amor não existe maldade Se essa é a nossa realidade Pra que Já dá de ver que ela é o amor da minha vida Pra que esconder Só porque ela tem fama de rapariga Não tem nada a ver Se no amor não existe maldade Se essa é a nossa realidade Então tá aqui Tô bebendo, tô lembrando Já dá de ver que ainda tô te amando E talvez vá te ver Pra matar a saudade de você Tô bebendo, tô lembrando Eu quero te amando Já dá de ver que ela é o amor da minha vida Pra que esconder Só porque ela tem fama de rapariga Não tem nada a ver Não tem nada a ver Pra que ela é o amor da minha vida Sente a pegada, seu menino É o Piseiro Apaixonado Banda Fuso, é Repertório novo 2021, é Pai, 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 pai